A graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês das nossas 14 igrejas do Presbitério Rio Preto. É com imensa alegria que nós nos reunimos aqui na Segunda Igreja, a quem nós já agradecemos pela sessão do espaço e por todo o apoio dado na figura do Pastor Fábio e de todo o conselho. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Esses dias eu ouvia um pastor dizendo que as nossas igrejas nós temos perdido um pouquinho o hábito do introito. E o introito ele tem a função justamente para colocar o nosso espírito na sintonia com o Espírito de Deus. É para nós irmos nos acalmando, nos esvaziando, enquanto ouvimos uma música sendo tocada e assim começamos a entrar na presença de Deus, sentir a presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. Ouçamos o prelúdio. Música 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 Quero convidar aqui à frente, reverendo José dos Passos, presidente do Sino do Ocidental. Ele vai fazer essa oração inicial. Vamos todos ficar em pé e orarmos, adorando o nome do nosso Deus. Música Oremos, Senhor Deus e Pai, nós que somos gratos pela vida que o Senhor tem concedido a Tua igreja, tem concedido a nós. Obrigado Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Muito obrigado Senhor porque o Senhor está na condução do Teu povo. Conduz, ó Pai, o Teu povo nesta hora a adorar-te em espírito e em verdade. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, e os Teus ensinamentos. Amém. Nós estamos recebendo o pastor Tiago, Tiago Gigo, amigo, companheiro, colega de seminário. E atendeu prontamente o nosso convite feito pelo reverendo Raul Hamilton de Sousa, nosso presidente, para estar aqui conosco. E estar junto com toda a família no momento apropriado. Eu apresento todos vocês. Mas Tiago, uma grande alegria ter você aqui com a gente, meu irmão. Justificar a vocês a ausência do nosso presidente, reverendo Raul Hamilton de Sousa, foi convidado e participa do culto comemorativo, como nós fazemos aqui hoje, lá no Presbitério Oeste, em Mojimirim. Então se você estiver, quando voltar para casa nas suas orações, ore pelo pastor Raul, pela rutinha e pela viagem deles. Nós temos agora um vídeo rápido, dois minutos para passar, com a palavra do reverendo Áureo de Oliveira, nosso presidente. Vamos ouvir esse vídeo. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Queremos trazer uma palavra de saudação neste momento, quando celebramos os nossos 115 anos de organização eclesiástica. Gratidão é a palavra que está no nosso coração. Para aqueles irmãos e irmãs que nos antecederam pelas lutas, pelas vitórias, por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa igreja e através da nossa igreja, de tal modo que podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas também uma palavra de desafio, o que nós temos pela frente. Nós vivemos no nosso país um momento extremamente desafiador, mas também cheio de oportunidades. Há muitas pessoas sedentas, carentes do Evangelho. E um momento específico neste país, que nós podemos anunciar o Evangelho com a base naquilo que o Senhor disse a Paulo em Corinto, quando lhe apareceu à noite naquela visão, dizendo, Não temas, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Nós temos certeza que Deus tem muitas pessoas a serem alcançadas, muitas pessoas para serem evangelizadas, muitas vidas para serem restauradas. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos dê discernimento, Deus nos dê graça e, sobretudo, ousadia para fazermos e cumprirmos a missão que Ele nos tem dado como igreja presbiteriana independente no Brasil. Que Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. O povo de Deus, quando se reúne em data celebrativa, festiva, se reúne para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Quero convidar você a ficar em pé, com toda alegria, com toda liberdade. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. A Ele, toda honra e toda glória. Então, Samuel, pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Grande é o Senhor, Deus poderoso. 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 Nós viemos roubar-te o Teu nome, exaltar, a vida inteira, a desentregar, tudo o que temos e somos a Ti, a Ti. Bem fácil. Vamos cantar novamente. Grande é o Senhor, Deus poderoso Grande é o Senhor, em majestuos Deus libertado e consolado Grande é o Senhor, nós viemos louvar-te O Teu nome exaltar, a vida inteira Outra vez entregar, tudo o que temos E somos a Ti, a Ti Nós viemos louvar-te O Teu nome exaltar, a vida inteira Outra vez entregar, tudo o que temos E somos a Ti Grande é o Senhor, Deus poderoso Grande é o Senhor, em majestuoso Deus libertador e consolado Grande é o Senhor, grande é o Senhor Deus poderoso Grande é o Senhor, em majestuoso Deus libertador e consolado Grande é o Senhor, em majestuoso Grande é o Senhor, em majestuoso Grande é o Senhor, em majestuoso Tudo o que temos E somos a Ti A Ti Saudai, coruai O nome do nosso Deus Saudai o nome de Jesus A Telem A Telem A Telem A Tua A Tua Orp ty Tu enos Glória, 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 glória pro ar Ó Rei de vida geração Do bom e meu Pai Do bom e meu Pai Ao grande alto da salvação Com glória, 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 glória pro ar Ó perdoados, cruzamos Em triunfante vai, em triunfante vai Ao Deus marão conquistador Com glória, 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 glória pro ar Ó raça aos teus e nações Ao rei divino Pai 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 Abre sua voz Deixa sua voz ecoar E alcançar o trono de Deus É isso que nós vamos fazer agora Alegremente ministrando a Deus O nosso louvor Seja o nosso louvor Ao rei divino Pai 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 Cada dia que vivemos, sob a Tua direção Seja o nosso bem, vira Tua voz, Te obedecer Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes sem direção Tu serás a nossa força e a nossa salvação Tu serás a alegria do nosso coração O Senhor é a nossa força e a nossa salvação Ele é a alegria do nosso coração Tu serás a nossa força e a nossa salvação Tu serás a alegria do nosso coração O Senhor é a nossa força e a nossa salvação Ele é a nossa força e a nossa salvação Está de seu lado Cumprimentar e dizer é bom estar aqui junto com você Vamos louvar o nome do nosso Deus É teu povo Aqui presente Todos numa só voz Nós declarando e só Tu és grande Exaltamos Deus, Deus, teu doce nome Deus, Deus, teu doce nome Louvado, Senhor Louvado seja o teu nome, Senhor Pela nossa comunhão Deus, 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 teu doce nome É teu povo Deus, Deus, teu doce nome Pela cruz, por teu filho Jesus Pela cruz, por teu filho Jesus Pois és santo Tinha digno Te louvor e de ser adorado É fombroso É fombroso Pai querido Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor Você pode se assentar? Eu costumo dizer para o pessoal de Macaubal Está aqui uma caravana bonita de Macaubal Pessoal de Mirassol As igrejas que pastoreiam Não dá para a gente brincar de ser crente Não dá para fazer de conta Pertencer ao time de Deus Não é por adesão É por conversão Não dá para nós abrirmos mão Da comunhão que precisamos ter em Cristo Jesus Tiago no capítulo 5 Versículo 16 Nos diz Portanto Confessem os seus pecados Uns aos outros E orem uns para Uns pelos outros Para serem curados A oração do justo A oração do justo É poderosa E eficaz Normalmente Esse momento do culto Nós temos a oração silenciosa E individual Porque é o momento da confissão de pecados É o momento em que nós nos colocamos diante de Deus Mostrando quem verdadeiramente nós somos Mas hoje nós vamos fazer diferente Do jeito que Tiago nos pede Um orando pelo outro E se tem algo que você precisa Que seja colocado diante de Deus Aproveita essa ocasião E pede para que o irmão ore por você Se você quiser se levantar E ir do outro lado Orar com uma outra pessoa Faça isso Mas pode ser com quem está do seu lado também Nós vamos ter alguns instantes De oração Em dupla Em que vocês poderão orar Uns pelos outros Abençoando um A vida do outro Oremos Deus está presente Deus está presente Entre pecadores como nós Deus está presente Deus está presente Deus está presente Pronto a perdoar Deus irá ouvir Nossa oração Nosso fardo vai Sobre-se levar De oração Jesus está presente Pois Deus está presente Pronto pra ajudar Deus está presente Deus está presente Deus está presente Entre pecadores como nós Deus está presente Deus está presente Deus está presente Conto a perdoar Deus irá ouvir Nossa oração Nosso fato vai Sobre se lembrar Pois Deus está presente Pronto pra salvar Pronto pra ajudar Deus está presente Ouve, Senhor, as súplicas do Teu servo e do Teu povo Quando oramos nesse lugar Ouve desde o céu Tua habitação E quando ouvires, dá-nos o Teu perdão Assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu declaro que todo pecado confessado é um pecado perdoado Em nome de Jesus Nós vamos cantar mais uma canção Preparando-nos já para ouvir a mensagem dessa noite Com o reverendo Tiago Fala 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 Senhor Fala Fala Senhor Eu quero te ouvir Estou aqui Fala Fala Comigo Senhor Sou Teu servo Quero Obedecer Tua voz Teu amigo Meu Fala comigo, Senhor Lembraram? Vamos cantar todos agora Fala, fala Senhor Fala, fala Senhor Eu quero te ouvir Estou aqui Fala comigo, Senhor Seus segredos O que está em teu coração Com a palavra Fala comigo, Senhor Fala, Senhor Pois teu cérebro está ouvindo Fala, Senhor Quero ser o teu amigo Fala, Senhor Pois teu cérebro está ouvindo Fala, Senhor Quero ser o teu amigo Quero ouvir você Fala, Senhor Pois teu cérebro está ouvindo Fala, Senhor Quero ser o teu amigo Fala, Senhor Pois teu cérebro está ouvindo Fala, Senhor Fala, Senhor Quero ser o teu amigo Amém? Vocês podem se sentar? Amém Amém Legenda Adriana Zanotto